Olá, meu nome é Lenice, eu sou professora da Rede Municipal de Itapevi e essa semana vim apresentar para vocês as atividades do terceiro ano do Ensino Fundamental do Lição de Casa. Vamos começar com a matéria de Matemática, onde nós vamos tratar sobre sequências numéricas. Nós temos várias atividades com esse tema. A primeira atividade desse tema é Conte as carinhas e descubra o segredo. Escreva quantas carinhas deverão compor a próxima figura. Dentro do retângulo, desenhe essas carinhas. E aí eu coloquei uma dica ali para vocês. Observar a quantidade a mais de uma para outra. Por exemplo, aqui na primeira, no número um, nós temos uma carinha. Na segunda, nós temos seis carinhas. Quantas carinhas eu tenho a mais entre a primeira e a segunda? São cinco. E da segunda para a terceira? Na terceira eu tenho onze carinhas. Se eu tenho seis e depois eu tenho onze, quantas foram a mais? Cinco. Então, ó, de um para seis, cinco. De seis para onze, cinco. E agora, com essa dica, você vai descobrir quantas carinhas vão para a próxima figura aqui que você vai desenhar. A segunda atividade diz assim. Em cinco rodadas de boliche, Carla foi melhorando a sua pontuação, obedecendo um certo padrão de aumento. Descubra esse padrão e complete a tabela. Coloquei aqui uma dica. Quantos pontos tem a mais em cada rodada? Então, na primeira rodada, ela fez um ponto. Na segunda rodada, ela fez quatro pontos. Então, quantos pontos a mais ela fez? Na terceira rodada, ela fez sete pontos. De quatro para sete, quantos foram a mais? E na quarta rodada, ela fez dez. Então, da terceira rodada, que foi sete, para a quarta, que foi dez, quantos pontos ela fez a mais? Quando você notar que existe um padrão entre uma rodada e outra, você vai descobrir quantos pontos ela fez na quinta rodada. O outro exercício aqui. Identifique os elementos que estão faltando e complete as sequências. Coloquei aqui uma dica importante. Tem diferenças para mais e para menos. Então, eu tenho aqui na letra A. 81, 72, 63. Uma flechinha aqui em branco, que você vai completar com o número. 45 e as outras flechinhas que você também vai completar depois. Mas como que eu vou completar? Olha só. Você percebe que está diminuindo. De 81, 72, 63. Então, se está diminuindo, mentalmente, você já imagina que seja uma subtração. Então, se você fizer 81 menos 72, vai dar um número que é a diferença. Se você fazer 72 menos 63, você vai perceber que a diferença é o mesmo número. Então, com isso, você vai perceber que o número que você vai completar aqui vai ser a mesma diferença do 81 para o 72, do 72 para o 63. Você vai perceber que ele vai manter um padrão, ou seja, vai ser o mesmo número. E aí, você vai conseguir terminar de preencher as flechinhas. Uma outra dica é, dá uma olhadinha na sua tabuada e vê se tem alguma tabuada que tenha esses números aqui, esses resultados aqui. Isso vai te ajudar. No B, nós temos 5, 15, 25. E vocês vão completar os quadrados e os triângulos aqui com a numeração correspondente. Como que eu vou fazer isso? Do 5 para o 15. Quanto falta? Se eu tenho 5, preciso de 15. Se eu tenho 15 e preciso de 25. Se você perceber, você vai ver que vai seguir também um padrão. E com esse padrão, você vai saber quais números que você deve completar aqui na frente. Uma outra atividade é, complete as sequências numéricas e, logo depois, ligue cada sequência com a regra que forma cada uma delas. Então, nessa atividade, nós temos aqui, multiplicar por 2 cada elemento da sequência, dividir por 3 cada elemento da sequência e adicionar 5 em cada elemento da sequência. Então, você vai descobrir, nessa tabelinha aqui do lado, qual que se encaixa em multiplicar 2 por elemento da sequência. Vamos ver. 7, 12, 17, espaços em branco, 32. Bom, se eu multiplicar o 7 vezes o 2, vai dar 14. Não vai dar 12. Então, eu já elimino essa primeira aqui. Se eu dividir por 3 cada elemento da sequência, 7 dividido por 3, não, não vai dar 12. Então, você já elimina essa segunda opção aqui. Agora, se você adicionar 5 em cada elemento da sequência, será que se eu adicionar 7 mais 5 vai dar 12? Será que se eu adicionar 12 mais 5 vai dar 17? Então, você deve ligar qual é a operação correspondente para cada um desses números que estão aqui do lado. E agora, nós vamos falar um pouco de ciências da natureza, sobre os ciclos da água. Os ciclos da água são as mudanças de lugar e estado físico que acontecem com a água devido à ação do calor do sol ao longo do tempo, para que ela circule pelos seres vivos e o meio ambiente. Então, aqui nós temos um desenho aqui do que a gente vai explicar sobre os ciclos da água. Então, os ciclos da água são 5. O primeiro é a evaporação, onde a água passa do estado líquido para o estado gasoso, se transformando em um vapor de água pela ação do calor e sobe para a atmosfera. Então, o calor transforma a água em vapor e ela evapora. O próximo passo é condensação. É quando a água se transforma do estado gasoso, ou seja, o vapor de água, para o estado líquido, formando as nuvens. E depois nós temos a precipitação, que é quando as nuvens ficam tão pesadas, tão cheias de água, que se dissolvem através da chuva. A água cai sobre a superfície terrestre em estado sólido ou líquido. Líquido através da chuva, sólido através do gelo, granizo. E depois nós temos a infiltração. Depois que a água da chuva cai sobre a terra, sobre a superfície terrestre, ela se infiltra e uma parte dessa água alimenta os lençóis subterrâneos. E depois temos o ciclo da transpiração, que a água da chuva se infiltra no solo. Ela é absorvida também pelas plantas, que depois de utilizá-la, devolve para a atmosfera. Então nós temos aqui a imagem que mostra os cinco ciclos da água. Então tem a evaporação, que ela é absorvida pelo calor do sol. A condensação, que ela se transforma em nuvens. A precipitação, que as nuvens ficam carregadas de água e se transformam em chuva. E aí caindo sobre a terra, a infiltração. E depois a transpiração, que ela devolve para a atmosfera. Vamos falar um pouco também da higienização das mãos. Então nós estamos em tempos de pandemia, nunca se ouve falar tanto sobre lavar as mãos, sobre higiene. E eu vim aqui hoje também para reforçar esse recadinho. Quando você deve lavar as suas mãos? Antes de tocar no rosto, após torcer ou espirrar, depois de ir ao banheiro, antes e depois de trocar fraldas de crianças, antes de cozinhar ou de comer, antes e depois de visitar alguém doente, depois de retirar o lixo, após tocar em maçanetas e após tocar em locais públicos. Então você deve lavar as mãos, estando na sua casa, fazendo as coisas diárias da sua casa ou se você sai de casa. Ah, peguei um ônibus, coloquei a mão na porta do ônibus, no banco do ônibus. Você tem que lavar as mãos. E evitar colocar as mãos no rosto, na boca. Muito também pelo coronavírus e também pela higiene mesmo. Então, não se esqueça, manter as mãos limpas, reduz a propagação de doenças como o Covid-19, entre outras doenças. Os sete passos da lavagem das mãos. Então temos o passo um. Como que eu devo lavar as mãos? Coloque um pouco de sabonete nas mãos úmidas, molhe um pouquinho a mão com água, depois põe o sabonete. Esfregue as palmas das mãos umas nas outras. Entrelace os dedos para lavar cada um deles. Esfregar as unhas na palma das mãos. Esfregar a parte de trás das mãos. E enxaguar com abundância de água. E depois secar bem as mãos com uma toalha limpa. Lembrando que a quarentena não acabou. A melhor prevenção ainda é o isolamento. Não é porque o comércio abriu, está tudo funcionando normalmente, que você vai sair de casa sem ter um motivo forte para sair. Mas se precisar sair, use máscara. E quando chegar em casa, mantenha a higiene das mãos. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e que as dicas possam ter ajudado vocês a realizar as atividades. As demais atividades das demais disciplinas também estão no link lição de caso, que você pode acessar e realizar as atividades.